Música Amém 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 E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus Aparentemente você vê fracasso no caminho cedo Mas é apenas a aparência Deus está agindo aí A acumulação conduza a paciência Você ainda vai sorrir Aonde termina seus limites Começa hoje de Deus Você diz a saída não existe Ele diz aqui estou eu Quando a solução humana vai embora E o impossível vem É do impossível que ele se reflete Hoje a solução pra tudo ele tem Deus é muito jovem E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus Deus está agindo aí A acumulação conduz a paciência Você ainda vai sorrir Aonde tem que ter? Aonde tem que nascer os limites Começou a gente ter A gente ter Você diz que a saída não existe Ele diz aqui estou eu Quando a solução humana vai embora É do impossível que ele se reflete Hoje a solução humana vai embora É do impossível que ele se reflete Hoje a solução pra tudo ele tem É do impossível que ele se reflete Amém